Já pensou se existisse uma comunidade de jovens voltada especialmente para desbloquear a sua melhor opção? Essa é a formação jovem. Um movimento aberto para todos aqueles que se consideram jovens de espíritos e querem alcançar um próximo nível. Conteúdo semanal sobre produtividade, crescimento pessoal e planejamento. Eu convido você a fazer parte dessa que será a maior comunidade de produtividade. Transcrição e Legendas Pedro Negri